é pessoal até que enfim aqui terminei aqui a colocar o redutor no microtrator aí eu modifiquei a embreagem que era no pé embreagem antes era no pé né feito lá eu retirei até o pedal pode observar agora o pedal do freio aí aí eu tirei o motor agora ficou assim vou pra frente no sentido do motor e a embreagem agora é na alavanca aqui quando bota pra cá estica a correr ele anda quando eu solto ele fica parado pra ligar ele né pra fazer o nêutro dele eu tinha feito lá na outra lá não deu certo era no pé e lá não deu certo porque aqui ficava esticado não consegui empurrar ele para trás que ele não tem ré né então ele tem que ser leve a pessoa empurrar aí eu fui modifiquei botei agora aproveitei e botei pra lavanda não tem mais botar no pé ficou melhor com a lavanda eu achei aí vou já aqui o teste agora ver como é que vai suportar aí ele tinha ficado rapaz uma aranha com muita força mas muito lenta aí eu agora eu mudei agora essa polícia coloquei essa maior aqui um pouco você vai ficar um pouquinho só mais rápido e não pode ser também lento demais porque não produz sai do cano tá aqui com a cultivadorzinho com duas inchadas ali já testa ali agora o terreno ali pai não presta não é pedra demais é aquele massa é pissarreira né com muita pedra não enfica não mas é e o mato também tá muito grande cresceu demais mas eu vou engordar lá dentro mesmo mas sair para lá e para cá eu comprei uma roçadeirazinha a gasolina tô esperando chegar quando chegar aí eu limpo terminei limpar direitinho enquanto isso eu vou engordar ele ali vou já eu tive um problema também pessoal com o motor dele era aquele ali ó caiu um um parafuso aí por cima da camisa dele assim ó caiu aqui por aqui após descer eu fui direto para o volante torou tudo aqui ó tá aqui só um pedaceiro olha aqui torou a bobina dele parte de magnético torou tudo aí eu tirei esse motorzinho da da minha bomba de lama lá da máquina eu peguei arranquei a bomba e botei aqui eu tô parado agora não tô furando poça e eu vou vou funcionar agora e vou já teimar ali também é um barro nojenta pai o pneu é liso eu tenho que arranjar aqui pneu tratorado depois para botar neve ele fica deslizando na lama ali não sabe nem só fala não sair do canto é isso aí vou já tem mais ali faz alto filho vídeo zindeira ali dentro